O Rufar dos Tambores Vem coroar o amor duradouro O céu se abre aos filhos meus O povo aclama a santa africana Graças a Deus O Rufar dos Tambores Vem coroar o amor duradouro O céu se abre aos filhos meus O povo aclama a santa africana Graças a Deus Um oceano de luz me invade Purificando nas correntes deste mundo Sem pudor girei Para um lado profundo Seguindo a fumaça da caridade Sinto um vento forte demais Desabou aos pés de São Benedito Queima o fogo de Miguel e grito Possuída por visões espirituais Tremem as mãos Começo a escrever E a vela acende a palavra da vida Eu fumo um rio dando guarida As madalenas filhas do prazer Tremem as mãos Começo a escrever E a vela acende a palavra da vida Eu fumo um rio dando guarida As madalenas filhas do prazer Acreditem se quiser Vejo corações da família sagrada Entre lírios, espinhos e espadas Rezo assantando os mistérios da fé Simples como Francisco de Assis Pode entrar a casa é do rei dos reis A profecia se fez Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz O sol da meia-noite já arraiou Lutou a esperança Da redenção Cortejo encantado Os maus cairão Que que tem, que que tem Floreço rosa, mística da Vera Cruz No peito do Salvador O rufa dos tambores Na viradouro Vem coroar o amor duradouro O céu se abre aos filhos meus O povo aclama a santa africana O que? Graças a Deus O rufa dos tambores Na viradouro Vem coroar o amor duradouro O céu se abre aos filhos meus O povo aclama a santa africana Graças a Deus O oceano O oceano de luz e paz Purificando nas correntes deste mundo Sem pudor girei Para o lado profundo Seguindo a fumaça da caridade Sinto o vento forte demais Desarro aos pés E só benedito Quem no fundo de mim é o ingrito Possuída por visões espirituais Tremem as mãos Começo a esverter E a vela acende A palavra da vida Eu fumo um rio Dando a lida As madalenas Filhas do prazer Tremem as mãos Começo a esverter E a vela acende A palavra da vida Eu fumo um rio Dando a lida As madalenas Filhas do prazer Acreditem Acreditem se quiser Vejo corações Hoje a família sagrada E coisa linda Entre milhos, espinhos e espada Rezo assantando os mistérios da fé Simples Como Francisco Nascis Valeu para a casa do rei dos reis A profecia se fez Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz O sol da meia-noite já arraiu Flutuou a esperança Da redenção Com o queijo encantado Os maus cairão Flutuou a esperança E a vela cruz No peito do sal O rufa dos tambores Na vira dor Vem coroar o amor curador E o céu se abre Aos filhos meus O povo aclama A santa africana Graças a Deus Alô meu presidente de honra A santa africana Na vira dor Vem coroar o amor curador O céu se abre Aos filhos meus O povo aclama A santa africana Graças a Deus O rufa dos tambores Na vira dor Vem coroar o amor curador O céu se abre Aos filhos meus O povo aclama A santa africana Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus